Boa tarde, o Presidente da República autorizou hoje repasse aos estados no valor de 1 bilhão e 200 milhões de reais do Fundo Penitenciário Nacional, o FUNPEN. O repasse será feito amanhã. Este repasse se dá ao amparo da portaria que regulamenta a MP 755, de 19 de dezembro, e representa o maior investimento jamais realizado no sistema penitenciário no Brasil. A nova legislação permite acelerar os investimentos nesta área que tem carências históricas. Nesta primeira liberação dos recursos do FUNPEN, 799 milhões serão destinados à construção de penitenciárias nos estados, garantindo a abertura das vagas necessárias para a diminuição da superlotação, com o aprimoramento da infraestrutura e maior racionalização e modernização do sistema penal. Foram igualmente liberados 321 milhões de reais destinados à promoção da cidadania, de alternativas penais, de controle social e de qualificação em serviços penais. Nesta categoria, contempla-se ainda a aquisição de novos equipamentos, como, por exemplo, os scanners que substituirão as revistas físicas das pessoas que visitam os presos. Além disso, será possível a aquisição de veículos, equipamentos de segurança para os agentes penitenciários e o aperfeiçoamento do sistema de rádio de comunicação. A liberação desses recursos deve permitir que se coloque em marcha, o mais brevemente possível, as medidas e os investimentos, não somente para modernizar, mas também para humanizar as condições do sistema prisional em nosso país. Sobre outro tema, hoje o presidente da República vetou a chamada recuperação fiscal do projeto que consolidou a renegociação da dívida dos Estados. A decisão do presidente Michel Temer mantém a renegociação da dívida, que foi pactuada entre o próprio presidente e os governadores de Estado e convertida em projeto de lei. Os governadores já obtiveram os benefícios dessa renegociação ao longo do semestre. O que foi vetado hoje foi a recuperação fiscal, tendo em vista que as contrapartidas derivadas dessa recuperação não foram mantidas. Muito obrigado, boa noite. Música 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 Legenda Adriana Zanotto